Por que você acreditou nas mentiras do vil tentador Que às vezes ao irmão usou pra te ferir? Por que você se isolou pra ninguém assim querer ouvir? Simplesmente você se esqueceu que não pode se ocultar de Deus E aí você precipitou sua vida em angustia e dor Já falou que Deus nunca te amou, deixar tudo também já pensou Mas hoje eu estou aqui como mensageiro do teu pai Aleluia, glória a Deus, queridos amados de Deus, a paz do Senhor Jesus Bom dia Quero pedir a vocês para se inscrever no canal Inscreva-se no canal, marque o sininho E ajude a fazer a obra de Deus Levando esta mensagem a outros corações, a outras vidas Compartilhando nas suas redes sociais Compartilhando no WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook Que Deus abençoe e lhe recompense por isso, tá bom? E pode deixar aqui nas descrições os seus pedidos de oração Que nós estamos escrevendo o seu pedido de oração Nos cadernos que nós vamos levar pra Israel Eu e minha esposa, pastora Jossa Neto Somos líderes espirituais de três caravanas que vai pra Israel Uma agora em junho, outra em novembro deste ano Junho e novembro deste ano E o ano que vem em junho E as nossas caravanas chamam-se Nos Passos de Jesus Então, onde a gente passar Nós vamos visitar os lugares onde Jesus realizou 35 dos seus milagres Seus maiores milagres Jesus realizou milhares de milagres Mas nós vamos visitar 35 lugares E nesses lugares, nós e nossa caravana Vamos estar orando por você, pela sua família De graça, ninguém vai pagar nada Então, deixa aqui na descrição do vídeo Deixa aqui nos comentários da live O seu pedido de oração Se é por saúde Se é pra Deus abençoar a sua vida Sua família, seu casamento Pra porta se abrir Deixa aqui que nós vamos orar Vamos orar desde já E esses cadernos serão levados a Israel Tá bom, amados? Vamos entrar na mensagem de hoje Vamos falar sobre as dez virgens Palavra forte hoje Receba em seu coração Essa palavra que Deus manda pra você Através Da nossa oração da manhã Essa palavra é uma palavra Que vai edificar a sua vida Tremendamente, irmãos Porque a intenção aqui é exatamente ajudar Amados A parábola das dez virgens Foi contada por Jesus Cristo Para nos explicar a importância De estarmos preparados para a sua volta A chegada do noivo Representa a segunda vinda do Senhor Jesus E as virgens Representam todos nós Todos nós que devemos esperar Pelo noivo por Jesus Cristo Então o reino dos céus Será semelhante a dez virgens Que pegando as suas lamparinas Saíram A encontrar-se com o noivo Cinco delas eram imprudentes E cinco prudentes As imprudentes Ao pegar as lamparinas Não levaram óleo consigo Mas as prudentes Além das lamparinas Levaram óleo nas vasilhas E como o noivo estava demorando Todas ficaram sonolentas E adormeceram Mas à meia-noite Ouviu-se um grito Eis o noivo Saia ao encontro dele Então todas aquelas virgens Se levantaram E prepararam as suas lamparinas E as imprudentes Disseram As prudentes Deem a nós Um pouco de óleo Que vocês trouxeram Porque as nossas lamparinas Estão se apagando Mas as prudentes Responderam Não Porque então Vai faltar tanto Para nós Como para vocês Vão Aos que vendem E comprem óleo Para que vocês Saindo Elas para comprar Chegou o noivo E as que estavam preparadas Entraram com ele Para a festa do casamento Fechou-se a porta Mais tarde Chegaram as virgens Imprudentes Dizendo Senhor Senhor Abre a porta Para nós Mas o noivo Respondeu Em verdade Lhe digo Que não as conheço Portanto Vigie Porque vocês Não sabem O dia Nem a hora Mateus 25 De 1 a 13 Nós queremos fazer aqui Um resumo Dessa parábola De Jesus Cristo Para o melhor entendimento Da palavra de Deus Dez virgens Estavam esperando A chegada do noivo Para uma festa De casamento Todas tinham Candeias Que deveriam acender Quando o noivo Chegasse Isso fazia parte Da cerimônia Típica de casamento Naqueles tempos No Oriente Médio Cinco das virgens Eram sensatas E tinham trazido Óleo Para suas candeias Mas as outras Cinco Eram imprudentes E não levaram óleo Era de noite E o noivo Estava demorando A chegar As dez virgens Esperaram 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 Até que ficaram Com sono E adormeceram A meia noite Todas foram acordadas Com o anúncio Da chegada do noivo Todas se apressaram Para se apresentarem E as cinco virgens Sensatas Usaram seu óleo Para acender Suas lamparinas Mas As cinco virgens Imprudentes Não conseguiram Acender Suas lamparinas Porque não tinham óleo Então elas pediram Óleo emprestado Às virgens Sensatas Mas cada uma Tinha trazido Apenas o suficiente Para si Sem outra opção As cinco virgens Sensatas Saíram Para comprar óleo Mas enquanto procuravam Onde poderiam comprar O noivo chegou E entrou na casa Da festa As cinco virgens Sensatas Entraram com ele E participaram Do banquete De casamento Quando as imprudentes Chegaram Encontraram A porta fechada E por mais que Chamassem Não puderam entrar É Uma parábola É uma história Inventada por Jesus Para explicar Uma verdade Muito complexa A parábola Das dez virgens Encontra-se Registrada Somente no Evangelho de Mateus No capítulo 25 Jesus contou Esta parábola Quando estavam Explicando Sobre sua vinda No fim dos tempos Depois do seu Sermão escatológico Ele utilizou Essa ilustração Para nos ajudar A entender A importância De nos mantermos Vigilantes Até a sua vinda Vamos falar um pouco Do contexto O contexto da parábola Fala acerca Da segunda vinda De Jesus No capítulo anterior A parábola Em Mateus 24 Jesus discursa A seus discípulos Realçando os sinais Que iriam anteceder A sua vinda Dias atribulados Perseguição dos cristãos Guerra Fome Traição Diminuição do amor Aumento do ódio Surgimento de falsos profetas E doenças Tudo que está acontecendo agora Jesus falou claramente Sobre o final dos tempos E a importância E a importância De estarmos preparados Porque ninguém sabe O dia Nem a hora Em que isso vai acontecer A vinda dele Mateus Você pode ver Mateus 24 De 42 a 44 Ele nos alertou Para a necessidade De sermos prudentes E fiéis Até o fim Fazendo o que é certo Sem hipocrisia Agora eu quero falar um pouco Dos personagens Dessa parábola O noivo Um homem recém-casado Que representa Jesus Assim como o noivo Que ia à casa da noiva Para buscá-la Para a festa do casamento Assim sabemos Que um dia Ele virá Para buscar o seu povo Jesus Cristo Vai voltar Mas não sabemos Exatamente Quando isso Vai acontecer E precisamos Ficar alertas As dez virgens Assemelham-se Na totalidade A todos Que simpatizam E querem seguir A Jesus Cristo Cristãos nominais E praticantes Dentro deste Grande grupo Há prudentes E imprudentes Mas não devemos julgar Precisamos perseverar E estar preparados Para nos encontrar Com o noivo Que é Jesus As cinco virgens Prudentes As sensatas Representam Aquelas pessoas Que ouvem o evangelho Se convertem Cresce E arrepende Dos seus pecados E vive verdadeiramente Para Jesus Essa É a nossa forma De nos prepararmos Para a segunda Vida de Jesus E as cinco virgens E prudentes Essas virgens Insensatas Representam As pessoas Que tendo ouvido O evangelho Não mudam de vida Não nasceram De novo Continuam na vida Velha do pecado Não se arrependem Nem pensam Nas consequências Do que estão fazendo Bom O significado E aplicação Da parábola Das dez virgens É o seguinte Jesus alerta Sobre a importância De estarmos preparados Para o final dos tempos E a sua segunda vinda Ele mostra Que a negligência Na vigilância Pode ser fatal Para aqueles Que pensam Estar seguindo Mas de fato Não estão prontos A espera Pelo noivo Pode parecer demorada Mas quando ele chegar Individualmente Quando morrermos Ou coletivamente Na sua segunda vinda Nós precisamos Estarmos preparados São várias interpretações Associadas A essa parábola Alguns estudiosos Consideram Que as lâmpadas Podem ser relacionadas A uma profissão De fé Aparentemente Pressupõe Alguma luz Pela sua chama Mas se não tiver Abastecida Com a essência certa Do Espírito Santo Jesus A luz do mundo Também As lâmpadas Não cumprem O seu efeito E o azeite O azeite Nas vasilhas É muitas vezes Interpretado Como a graça Concebida por Deus Em Jesus Ou mesmo Como a presença Do Espírito Santo Como selo Da salvação Na vida dos crentes De fato Quem não recebeu A graça salvadora Nem tem o Espírito De Deus Nem terá acesso Ao reino de Deus As virgens prudentes Não foram pegas De surpresa Quando o noivo chegou Mesmo depois De dormirem Porque tinham Trazido o seu óleo Mesmo que pareça Demorar Permaneça fiel Sempre na graça De Cristo Cheio Do Espírito Santo Quem tem A sua vida Dedicada a Deus Não precisa Temer o fim Porque vai estar Pronto De consciência Limpa Quando Jesus Cristo chegar A sua entrada No céu Já está garantida Mas as virgens Loucas Ah, elas foram Surpreendidas Em sua insensatez Elas poderiam Ter preparado O óleo Antes da chegada Do noivo Mas deixaram O tempo Se esgotar Além disso Tentaram Pelos seus próprios Esforços Garantir a entrada Na festa Quando o noivo Chegou Elas estavam Ausentes Já não havia Solução Para elas Da mesma forma Da mesma forma Quando Jesus Chegar Quem não se Converteu Realmente Para uma nova Vida Dedicada a Deus Não poderá Entrar No reino De Deus Pois é É semelhante A parábola Das bodas Na qual Os convidados Do banquete Contrastavam Pelas vestimentas Aqui todas As dez virgens Porém Nem Todas tinham Azeite Os participantes Das várias Congregações Abrangem Pessoas prudentes E imprudentes Como nas parábolas Tanto as virgens Como os convidados Podem ser representados Pela totalidade Das pessoas Que se convertem Que estão Nas igrejas Eu só quero dizer Para os amados Irmãos Que O nosso tempo É limitado Um dia vamos morrer Ou Jesus vai voltar Ninguém sabe Quando o seu tempo Na terra acabará Mas quando esse dia chegar Não haverá mais oportunidade Para arrependimento O nosso destino Já estará selado Por isso Precisamos Agir Já Não podemos Deixar a mudança De vida Para outra hora Porque não sabemos Se vai ter outra oportunidade Precisamos reconhecer Os nossos pecados Crer que Jesus Veio para nos salvar E entregar Nossas vidas Completamente a ele Esse será o início De uma vida nova Dedicada a Deus Em vez de ser Escravizado ao pecado A vinda de Jesus Amados irmãos e irmãs É motivo de grande esperança E alegria Para o povo de Deus Porque nesse dia Iremos entrar Pela fé Mediante a graça Do Senhor Jesus Na grande festa Eterna No céu E viveremos Para sempre Com nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Isso será para nós Motivo de muita alegria O crente Precisa ter reserva Ah irmãos Tem que ter reserva Vamos ouvir esse hino Com a banda Renovo Para renovar nossas fés Esse hino fala de O crente Tem que ter reserva Escute só A gente quer contar Um segredo para você Ah me conta Segredo é a reserva É Não basta ser fácil Tem que ter a gente Tem que ter a gente Tem que ter a gente Não basta ser crente Tem que ser diferente Tem que ser diferente Tem que ser diferente Lembra das cinco loucas E cinco prudentes Que o noivo chegou Cinco não entrou Nas voltas do cordeiro Porque o azeite voltou Não está diferente Dos dias de hoje Tem muita gente Dizendo o segredo Quando o noivo chegar Será sofrer em noite O segredo é a reserva O segredo é a reserva Com o presente viciando Com o presente orando Com o presente da união Na consagração Na consagração Todas eram iguais Se não tem a gente Se não tem a gente Não adianta ter o tudo Se não tem uma vida Não adianta ter o nome De quem vive Se já está morto O azeite da louca Não é pra ser limitado Tem que ter a gente Sobrando e com verdade Isso é uma letra Viciar, cuidar e despertar O segredo é a reserva O segredo é a reserva Com o presente viciando Com o presente orando Com o presente da união Na consagração Todas eram iguais Mas só as prudentes Se prepararam pra festa O segredo é a reserva O segredo é a reserva Com o presente viciando Com o presente orando Com o presente da união Na consagração Todas eram iguais Mas só as prudentes Se prepararam pra festa O segredo é a reserva Com o presente viciando Com o presente orando Com o presente da união Na consagração Todas eram iguais Mas só as prudentes Se prepararam pra festa A diferença Entre as dez virgens Além da sua quantidade de azeite É que enquanto as virgens Nécias estavam dormindo Em mês esplêndido As prudentes também estavam dormindo Mas estavam esperando pelo noivo O problema não é dormir E qual é o problema? O problema é dormir desobediente O problema é dormir desligado O problema é dormir O problema é dormir Você está esperando pela vida do noivo O amigo do noivo está gritando Aí vem o noivo Aí vem o noivo Aí vem o noivo Aí vem o noivo Você precisa ter azeite Você precisa ter a presença do Espírito Santo Não adianta ter o recipiente Não adianta ter a lâmpada Se está faltando a presença do Espírito Santo Deus quer derramar poder sobre a sua vida Repese os capítulos 5, verso 18 Seja cheio, seja cheio Seja cheio do Espírito de Deus Seja cheio, seja cheio, seja cheio Receba a ponteira onde você está Seja renovado, seja batizado Seja restaurado, seja tocado nessa noite Em nome de Jesus Ele está presente Ele está presente Ele está presente Oh, guarda o que tu tens O que tu tens de mais precioso nessa terra Jesus Cristo está faltando Igreja, estás pronta Igreja, estás pronta Igreja, estás pronta Jesus está voltando O segredo é a reserva O segredo é a reserva Com o presente vigiando Com o presente orando Com o presente da união Na consagração Todas eram iguais Mas só as prudentes se prepararam Mas só as prudentes se prepararam pra festa O segredo é a reserva O segredo é a reserva Com o presente vigiando Com o presente orando Com o presente da união Na consagração Todas eram iguais Mas só as prudentes se prepararam pra festa Amados irmãos Queridas irmãs Vamos orar agora Maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus Grande é o teu poder Tua honra e tua glória E nós estamos aqui Deus agradecendo Pai Agradecendo a tua bondade Que é infinita o teu amor Deus Nos ajuda a andar nos teus caminhos Nos ajuda a fazer a tua vontade Nos ajuda Deus A realizar tudo aquilo Que o Senhor deseja Para cada um de nós Sabe Paisinho Nós precisamos da sua ajuda Nós precisamos da tua mão carinhosa A nos amparar A nos proteger A nos mostrar os caminhos A serem seguidos Nos ajuda Senhor A fazer parte dos prudentes Deus daqueles que te esperam Daqueles que contam Senhor Com a tua vinda em breve Para receber Senhor No arrebatamento As tuas boas vindas Para a boda dos cordeiros A boda do cordeiro de Deus Senhor nós sabemos O que está preparado para a sua igreja Uma cidade celestial Abençoada Cheia da tua santa E maravilhosa presença Nós queremos morar Nesta nova Jerusalém Pai ajuda os teus filhos E filhas A caminharem firmes Na tua presença Deus Não permita Deus Que as ilusões do mundo Desviem os olhares de ti O nosso foco É olhar para a cruz E ver o teu amor Salvando toda a humanidade Paizinho querido Deus amado Eu peço a tua bênção Para teus filhos e filhas Que se encontram Enfermos Doentes Para os que estão Desempregados Para os que tem Empresas Mas estão sofrendo Com dificuldades Financeiras Eu coloco os todos Na tua presença Para serem abençoados E socorridos Pela tua mão poderosa Abençoa meu paizinho A cada um dos teus Filhos e filhas Ergue a tua mão santa E determina a vitória Do teu povo Abençoa os casamentos A união do marido Com a mulher Dos filhos Com os pais Dos netos Com os avós Dos sobrinhos Com os tios Dos primos Com as primas Pai abençoa Quebra todo o laço Que quer destruir a família Joga por terra Tudo aquilo Que vem trazer Maldade A família Pai Desmancha todo o laço De macumbaria De feitiçaria De magia negra Senhor Todo o sentimento De derrota Deixe o coração Dos teus filhos E filhas Agora Nesse exato momento No poder Do sangue De Jesus Cristo No poder Do amor De Deus Por cada um De nós Que assim seja Para todos sempre Amém Meu Pai Amém Amados e queridos Bom dia Inscreva-se no canal Compartilhe o link Desta oração Mande para outras pessoas Para que sejam edificadas No Espírito Santo E escreva no comentário O seu nome O nome da sua família Que nós vamos levar Para Israel Para orar por vocês De graça Não vai pagar nada Nós vamos estar orando Em todos os lugares Que vamos visitar Onde Jesus realizou Grandes milagres Tá bom? Fica na paz Com a permissão de Deus A gente se encontra Daqui a pouco No culto do ar Deus abençoe A sua vida A vida de toda A sua família Amém E aí Legenda Adriana Zanotto